Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas não chegando pra trazer mais vídeo de GTA Online aí, não deu de trazer logo cedo, mas resolvi trazer agora, no horário de meio-dia aí pra duas horas, as localizações diárias do evento dos traficantes e da Ganvan na data de hoje. Então sem mais enrolação, bora lá pras localizações. A primeira localização, galera, tá bem aqui, chegando aqui nesse local, vou tá mostrando aqui pra vocês, eu já apareci ali no mapa, o traficante vai tá bem aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o mapa pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a primeira localização, tá? De hoje, tá? Vai tá nesse local bem aqui. em Grip Seed, só você vir aqui, chegar aqui atrás, o traficante vai tá aqui atrás aqui, é só você chegar e vender. No caso de hoje aqui, pra mim, deu essa mulher, mas pra você pode ser outra, beleza? Vamos aí pra próxima localização. Já a segunda localização, galerinha, tá bem aqui, ó, nesse barquinho aqui, ó, nessa loja de barcos aqui, onde tem uns negócio que pra gente fazer caiaque aqui, ó, esses caiaque aqui, aqui atrás desse banheiro, só você chegar aqui e o segundo traficante vai tá aqui, ó, tá? Pode ser um homem, pode ser uma mulher também. Vou tá abrindo aqui no mapa pra vocês, ó, bem aqui, aqui você vai tá encontrando, aí o bendito aí, só você vender seus produtos e bora pra terceira localização, simbora. Já o terceiro traficante, galerinha, e o último, ele vai tá aqui embaixo aqui, tá? A gente já teve aqui nessa semana, ele já apareceu aqui uma vez, ou foi essa semana, ou foi na outra, não sei. Só você chegar aqui, deixa eu abrir já o mapa aqui e mostrar pra vocês, ó. Aqui em Barran Canyon, em Sun Road, né, mais ou menos aqui, ó. Você desperta essa lojinha aqui, ó, aqui atrás. Quando você chegar aqui na região, já vai aparecer no seu mapa, e é só você correr aí e ir pro local onde tá marcando, né, como tá aparecendo ali no meu. Você vem aqui atrás, ó, e aqui está, aqui está o terceiro e último traficante, beleza? Então tá fácil, mano, tá fácil de você encontrar, tá? Tá fácil pra você vender aí os de hoje, tá? E vamos pra localização agora da Ganvan, mostrar pra vocês onde é que tá a Ganvan aí. Lembrando que não tem a Railgun ainda na Ganvan, tá? O canhão magnético lá ainda não tá tendo essa semana. Talvez na próxima semana chegue ele aí. Bora lá, então, para a localização da Ganvan na data de hoje, simbora. E a Ganvan, galera, tá localizada aqui no norte, tá? Mais precisamente aqui, ó, olha ali. Vou abrir aqui o mapa aqui e mostrar pra vocês. Ela tá localizada aqui em Sand Shore, tá? Próximo aqui a essa Bahia aqui, tá? Só você chegar aqui, ó, tá bem aqui, tá? Então só você vir aqui e aqui você vai poder comprar os seus produtos daqui, ó. Chegando aqui, abriu aí. Essa aí é a Ganvan, beleza? Então hoje tá tudo fácil, mano, tá tudo muito fácil pra você conseguir comprar aí seus itens também. Belezinha? Desculpa a demora, galera, do vídeo. Mas é porque o meu GTA não tava entrando hoje cedo, tava dando erro aí com a Rockstar, com o servidor da Rockstar. Mas, enfim, consegui aí e trouxe aí pra vocês, tá? Então valeu, deixa o like aí pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. Valeu. Fui.